Turma, tô muito feliz hoje, você nem sabe porquê, já vai saber, acabei de receber do correio a minha placa Vida do Youtube, gente, aqui, olha, 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 acabei de receber, tá, a minha placa do Youtube, está aqui dentro porque eu atingi 100 mil seguidores e é graça a você que tá aí do outro lado da telinha, que tá me proporcionando essa alegria inenarrável, gente, olha, 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 quero mostrar tudo pra você, quero dividir com vocês essa alegria porque graças a você que tá aí, que me acompanha, que eu consegui a minha primeira placa aí, gente, olha, o que vocês acharam, gostaram? Gostaram como eu gostei? Eu tô amando, amando a minha placa, gente, é pesado, vou colocar aqui atrás, aqui na minha loja, pra que todos vocês que um dia puderem vir me conhecer e conhecerem a loja, vocês também poderem saber que foi graças a você que eu consegui essa placa. Muito obrigada, um beijo lindo no coração de todos vocês, tá bom? Vamos ao próximo passo agora, conto com você, hein?